Em meio ao mundo Degenerado Cheio de irmãos Marcados Desesperados São provações Testes mil De um jeito tão sutil Tais sinais Aparecem feito coisas casuais Naturais E às vezes até parecem banais Cada segundo pode ser crucial Não afundar é fundamental Num momento de decepção Eu me irritei Com o meu irmão Mais concentrado na respiração Eu senti acalmar O meu coração Não é fácil não Mas eu tenho que ter Se eu quiser vencer Eu tenho que ter Se eu quiser crescer Eu tenho que ter Se eu quiser vencer Eu tenho que ter Se eu quiser vencer A linha da paciência é fininha Quando se pensa em perder Quando se pensa em perder Só perdeu Só perdeu A linha da paciência é chotinha Quando se pensa em perder Só perdeu Só perdeu Eu, 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 eu Só perdeu Só perdeu No momento de decepção Eu me irritei Com o meu irmão Mais concentrado na respiração Eu senti acalmar O meu coração Não é fácil não Mas eu tenho que ter Eu tenho que ter Se eu quiser vencer Eu tenho que ter Se eu quiser crescer Eu tenho que ter Se eu quiser vencer Eu tenho que ter Se eu quiser crescer Eu tenho que ter Se eu quiser crescer Eu tenho que ter Se eu quiser vencer Eu tenho que ter Se eu quiser vencer Eu tenho que ter Se eu quiser crescer Nada